Fala aí rapaziada, tudo certo? Estou aqui para fazer um vídeo rapidinho sobre o jogo de daqui a pouco contra o América Mineiro na Vila Belmiro que tem que ser revanche do que aconteceu no primeiro turno, tem que ser isso eu não abro mão tem que ser, tem que ser um time vertical um time que vai para cima um time que ganhe e convença e que mostre ao América Mineiro quem é quem nessa brincadeira agora, sobre as notícias que estão circulando com relação a olha, Antônio Oliveira o Santos pode contratar Antônio Oliveira se carire e perder tudo isso gerado porque o presidente Marcelo Teixeira acabou não sustentando no Pacaembu o que ele havia dito para Goat para o canal do Youtube Goat de que era um erro trocar agora o técnico neste momento aí estão falando do Antônio Oliveira se o Carire perdeu o jogo hoje para o América Mineiro vocês estão esquecendo da instituição do Santos? porque é o seguinte eu vou contar tudo o que aconteceu nessa rodada aqui e o porquê que o Santos tem que vencer vencer, mas vencer legal mesmo e aí vai nos dar uma garantia para as 12 últimas rodadas de que sim o risco de permanecer na Série B será reduzido praticamente a 20% se inscreve aqui no canal ativa as notificações deixa o like e comenta o teu placar para o jogo vocês viram que o Brusque atropelou o Vila Nova né? 10 a 0 o Brusque time da zona do rebaixamento jogou em casa e atropelou o Vila Nova vocês viram que o Mirassol empatou né? pois é então a briga ali pelas duas primeiras posições está entre Santos e Novo Horizontino Novo Horizontino venceu o Botafogo de Ribeirão Preto que é nosso próximo adversário na quinta abriu lá a vantagem o Santos tem a obrigação de vencer hoje obrigação de vencer hoje para continuar a um ponto do líder e se distanciar do terceiro do quarto e do quinto colocado essa é a matemática pensem na instituição esqueçam a porra do Carilli esqueçam a porra do Patrick pelo menos hoje depois do jogo a gente pode abrir a caixa de ferramentas e falar se tiver que falar elogiar ou criticar mas o jogo ele é tão importante é o mais importante de toda a temporada é mais importante eu digo até do que a final do campeonato paulista gente porque é um jogo que vai colocar a gente definitivamente ou praticamente de volta a série A do campeonato brasileiro restando 12 rodadas vamos acordar vamos parar vamos parar com esse negócio hoje pelo amor de Deus parar hoje eu também sou crítico do Carilli eu também acho que o trabalho dele é insuficiente não é um trabalho bom não chega nem ser razoável nem regular nem péssimo é muito péssimo na série B do campeonato brasileiro era para o Santos dos três jogos que atuou na Vila Biomiro poderia ter perdido para o Havaí não interessa mas tivesse empatado com a Amazonas e vencido a ponte pronto o Santos estava na liderança e estava hoje com a possibilidade de abrir um pouco mais de vantagem isso pensando naquela margem de corte que eu vejo que são 64 65 pontos para você garantir o acesso então pensem na instituição hoje é dia de pensar no Santos não é dia de pensar se o Carilli vai ficar ou não como eu vejo nas redes sociais muita gente torcendo contra para que o Carilli seja demitido tomara que perca para esse Carilli ir embora cara existe um risco enorme do Santos perder e o Carilli permanecer gente acordem esse negócio ah o Juliano Bertolucci o Juliano Bertolucci o Antônio Oliveira daquele daquele período de instabilidade o segundo eu avisei vocês aqui quem me acompanha sabe como eu não brinco com informação tá e tem sempre um momento certo né é falou com o Cuca falou com o Sampaoli também com o Antônio Oliveira foi o único que deixou as portas abertas para uma possibilidade caso o Santos queira trocar a comissão técnica foi o único que deixou essa possibilidade agora que há uma pressão em cima do Carilli ah isso é inegável né e uma pressão justa justa mas hoje não pode ser assim para o Jô pensem no clube esqueçam as pessoas pensem no clube a gente tem que pensar na vitória do Santos que encaminhe o Santos para a Série A de volta restando 12 rodadas e daqui a duas rodadas receberemos o Novo Horizonte na Vila Belmiro para definir de vez sacramentar de vez então vamos parar com esse negócio cara pô chega a ser sabe injusto a gente não pensar na instituição e pensar numa queda do Carilli numa derrota meu Deus eu li muitas coisas a respeito disso na internet e vim me manifestar aqui né depois do jogo a gente troca uma ideia mais depois da rodada vai ter rodada Série B, Série A tal aí lá mais para o fim do dia eu troco uma ideia com vocês sobre o jogo se tiver que abrir a caixa de ferramentas a gente abre e informa vocês agora vamos pensar na instituição gente nós não estamos pensando na instituição estamos pensando ah troca o Carilli dane-se o Carilli né tem que perder para o Carilli ir embora tá o Carilli montou muito mal o time do Santos o Miguelito arrepiou no sub-20 arrepiou nas eliminatórias o Carilli faz tudo errado mas hoje eu quero pensar no Santos porque é o Santos que nos interessa não é o Carilli não são as pessoas mas que o Santos tem que responder em campo vai responder porque a torcida vai ter que estar lá para pressionar para que responda para que vá para cima para que ganhe o jogo bem tá mais um desabafo aqui estou lendo comentários de vocês aí depois do jogo vê cara pensa no negócio vai ser Carilli até o fim do ano gente vamos se conformar com isso vamos pensar na instituição de empurrar ela de volta para a Série A aí depois aí quando o time estiver garantido na Série A depois a gente tem que entrar em ação e ir cobrando uma mudança muito mais radical do que foi a do começo do ano mas muito mais radical e muito mais mais assertiva muito correta e aí não tem Marcelo Teixeira que vai fugir não tem vice-presidente presidente do conselho não tem Galo não tem Paulo Brax não tem ninguém que vai fugir tá da realidade que o Santos vai reencontrar subindo para a Série A mas hoje temos que pensar em vencer independente se o Carilli está ameaçado ou não é vencer cara eu prefiro vencer entendo que tem que convencer é revanche contra o América estou com isso que está me engasgado mas eu prefiro vencer ao estilo Carilli do que cara tipo tropicar só para o cara cair e aí você não pensa na instituição aí não vale merda nenhuma o tema é que vencer tamo junto